Nessa sexta-feira, 11 de junho, essa data vai ficar marcada como o adeus de Loco Abreu, um dos ídolos da história recente do Botafogo, vai se despedir às 3 horas da tarde numa partida contra o Liverpool do Uruguai pelo Campeonato Apertura. Ele vai se despedir do futebol aos 44 anos. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a despedida do nosso ídolo, mas antes não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, deixar o seu comentário. E compartilhar este vídeo com os botafogueses que você conhece, porque esse era o tema do vídeo do Recife e Negra de hoje. Meu nome é Cato Barbosa e bora pro vídeo. Chegou o momento. Aos 44 anos, o centroavante uruguaio e ídolo do Botafogo, Loco Abreu, anunciou que se aposentará dos gramados como jogador nessa sexta-feira, defendendo o Sudamérica contra o Liverpool do Uruguai às 3 horas da tarde em partida válida pela quinta rodada do torneio Apertura, Campeonato Nacional lá do Uruguai. O Loco Abreu vai deixar a vida de jogador profissional tendo marcado história no esporte. O centroavante figura no Guinness Book, o livro dos recordes, como um atleta que jogou no maior número de clubes diferentes ao longo da carreira, da história do esporte. Ao todo, foram 31 camisas diferentes, 31 clubes diferentes que o Loco Abreu passou. Dessas 31 agremiações defendidas, uma das mais marcantes, obviamente, é a sua passagem pelo Botafogo, que começou ali em 2010, terminou ali em meados de 2012. O Loco Abreu, que tem uma imagem eternizada no Muro dos Ídolos, em frente à sede de General Sabiriano, ficou marcado, obviamente, pela histórica cavadinha na final do Campeonato Carioca de 2010 e, posteriormente, pelas várias vezes, mesmo atuando por outros clubes, que fez questão de defender a imagem do Botafogo, como naquela inesquecível partida contra o Flamengo, quando ele jogava pelo Figueirense no ano de 2012. Sem contar o seu jogo de despedida nessa sexta, a carreira do Loco Abreu durou 26 anos, com 787 jogos disputados, 437 gols marcados e 97 assistências, esses números só por clubes. Vestindo a camisa da seleção do Uruguai, de 2002 até 2010, que foi a última Copa que ele disputou, foram 70 jogos e 26 gols. Pessoalmente falando, o Loco Abreu é talvez o meu segundo... Meu, Cadu Barbosa, falando por mim, o meu segundo maior ídolo do esporte. Depois, obviamente, só do Jefferson, não por títulos ganhos, porque a gente conhece a história recente do Botafogo e a gente acabou não tendo títulos de expressão. Mas eu acho que o ídolo passa muito mais pelo que ele representa do que propriamente para aquilo que ele ganha. Eu nasci em 97, então eu não vi nenhum grande título do Botafogo. O que eu vi foram excelentes jogadores, jogadores com certo nome, que construíram a sua trajetória no futebol, vir aqui, conquistar a torcida, defender a camisa do clube, respeitar a camisa do clube, mesmo quando não estavam mais vestindo essa camisa, né? Mas enfim, outro fato é ele ter quebrado aquele jejum de 2010 foi muito mais importante, tornou aquele título muito mais importante do que propriamente ele era. Eu acho que quem viveu aquela época ativamente, aqueles três vice-campeonatos que a gente vinha, o time que a gente tinha para o Flamengo, que tinha um time que era campeão brasileiro, a gente quase por pouco fugiu do rebaixamento no ano anterior, na última rodada, e a gente ganha da forma que ganhou, com a cavadinha da forma que ele fez, enfim. O louco é um cara que marcou a minha vida no esporte, então para mim é um dia muito especial, um ídolo meu estar se aposentando. Enfim, rapaziada, não se esquece aí de esquecer esse vídeo, se inscrever no canal, deixar o seu like e é isso. Então, próximo vídeo, tamo junto, valeu!